Essa aqui, meus amigos, é a semente da palmeira washingtonia, essa aqui é a palmeira washingtonia, não, é a palmeira leque japonesa, tá? Essa daqui é a palmeira imperial, essa aqui é a semente da palmeira washingtonia, essa aqui é a semente da palmeira triangular, essa aqui é a semente da planta chamada estrelícia, tá? Que caiu uma semente de palmeira imperial aqui dentro e eu acabei não tirando, depois tem que fazer a seleção para tirar. Então, essa aqui são a estrelícia, né? Que está aqui dentro, tá? Essa aqui é a semente de uma palmeira que eu não sei explicar para você o nome dela, mas vou ter que pesquisar, tá? Essa aqui é uma semente de uma palmeira que ela não cresce, ela não cresce menos de que, mais de que 3 metros. Palmeira baixinha, muito bonita essa aqui, encontrei. Essas aqui são as sementes da sica, da sica revoluta, você está vendo? Da sica revoluta. Essas aqui são as sementes da... É a semente da ravenala, tá? Aqui nós temos aqui a semente da ravenala. Essas aqui são as sementes da seca viva, a murta de cheiro. A seca viva, a murta. Essas aqui são as sementes da palmeira areca de loucuba. Essas aqui são as sementes da palmeira triangular também. E essas daqui são... E essas daqui são as sementes da palmeira carpintária, tá? Essas aqui são as sementes da palmeira carpintária, tá? Essa semente é muito bonita, tá? Só no momento, essas sementes que nós temos aqui. Tem a semente da palmeira azul, tá? Vou mostrar para você aqui. Ali, ó. Essas aqui são também as seca revoluta. E aqui são as sementes da palmeira azul, certo? Nós temos aqui uma quantidade razoável de palmeiras. Semente da palmeira leque da China. Está aqui, leque japonesa, né? Essas aqui são as mudas da palmeira... Da palmeira... Da palmeira... É... Fênica das Canárias. Nós temos as Canárias. Ok? Então, tá aí. Mostrei para você as sementes da... As sementes que nós temos. Então, tá aí. Um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E tenha gostado da novidade. Tudo bem? Então, tá aqui. Aqui a nossa revenala. Aqui a nossa sica. Aqui a nossa estrelícia. Palmeira triangular. Washtonia. Palmeira leque. Japonesa. Palmeira rara. Sem nome definido. E aqui é a semente da Nandina. A semente da Nandina, tá? Esse aqui é a abricó da praia. A semente da abricó da praia, tá? Esse aqui, ó. Está vendo? Tá vendo? Essas aqui são as sementes... As sementes do abricó. Abricó de praia. Tá bom? Então, tá aí. Um forte abraço. Né? Espero que você tenha gostado do vídeo. De hoje. Né? Um vídeo diferente. Né? Muito bonito. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço. Fica com Deus. E que Deus abençoe você. Grandiosamente. Tchau. Tchau. Tchau.